Baby, 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 baby Oh, I'm so high now I'm so high now Baby, 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 baby Oh, I'm so high now I'm so high now Segura! É uma chama assim, vai ficar assim preso É uma chama assim, vai ficar assim, vai ficar assim, vai Baby, 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 baby Oh, I'm so high now I'm so high now Baby, 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 baby Oh, I'm still my mom Hey, I'm still my mom Baby, 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 baby Oh, I'm still my mom Show me now I'm still my mom Hey, baby, 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 baby